E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zindribs e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Jogatina de Resident Evil 0. No nosso último vídeo, nós viemos aqui nas montanhas Arklay com a Rebecca e a gente vem investigar algumas mortes que estavam ocorrendo aqui. E a gente acabou entrando nesse trem, pessoal, cheio de zumbis. O trem depois começou a andar e agora a gente tem que sair desse trem antes que a gente morra, beleza? Nesse processo aí a gente encontrou esse cara aqui que é o Billy Cohen. Então a gente está colaborando para a gente fugir desse lugar. A Rebecca ficou presa numa salinha lá no vagão do restaurante, no segundo andar. E lá no vagão a gente conseguiu essa chavinha aqui, pessoal, a chave para o quarto do maquinista. E é lá onde a gente vai agora, rapaz. Se não me engano o quartinho fica aqui, né? É aqui? É aqui, ó. Usamos a chave do maquinista. A gente não vai precisar mais da chave, vamos jogar a chave fora. Agora a gente pode entrar no quarto dele, vamos revirar esse quarto dele, vamos ver o que ele tem no quarto dele. Haha! E olha só, a gente já tem um mapa aqui, ó. Mapa do trem, ó. Beleza. Mapinha do trem. Muito bem. Uma coisa legal desse jogo, pessoal, é que vocês podem fazer o seguinte, ó. Vocês podem vir aqui nos itens e jogar o item aqui no chão, ó. Vou deixar o Ink Ribbon e vou deixar a faca também aqui que a gente não usa muito, né? E quando vocês entram aqui no mapa, ó os itenzinhos aí no chão, aperto o X para ver a lista de itens, aperto o R para dar um zoom. Olha lá, ó. Nós temos o Ink Ribbon e a chave aqui no quarto do maquinista. Beleza. Vamos pegar essas ervas aqui, ó. Ou melhor, vamos selecionar essas ervas porque o Billy não pode combinar erva, né? Eu já vi essa daí, meu filho. Aqui, eu quero a verde. Ah, isso. Deixa aqui selecionado. Se por acaso a gente precisar, a gente olha no mapa. Vamos ver o que tem aqui no guarda-roupa. Ah, nós temos uma maleta aqui, ó. Beleza. Vamos pegar essa mala. Essa pasta. E aqui no chão nós temos um documento brilhando, ó. Uma nota. A nota do condutor. O cartão-chave está para o compartimento do maquinista, né? Para a sala do maquinista. Está na minha mochila como sempre. Mas eu vou precisar da chave do outro cara para abrir essa porcaria dessa coisa. Mas eu perdi ela em algum lugar. Se fosse uma chave normal, alguém devolveria. Mas essa chave é diferente. Eu vou procurar por ela também. Se por acaso você encontrar, por favor, me devolva. Muito obrigado. A chave do condutor está presa dentro dessa maleta aqui, então, pessoal. Vamos jogar essa maleta aqui no chão. Eu não vou precisar dela ainda. Ah, não posso deixar nesse lugarzinho aqui, não, ó. Será que eu posso deixar aqui no canto? Deixa eu ver. Aqui no canto eu posso deixar, ó. Fica aí no canto, então. Ah, a maleta sumiu. Ah, está aqui embaixo agora. Ó, um botão aqui, pessoal. A gente vai apertar esse botão, ó. E vai descer essa escadinha aqui do teto, ó. Para o segundo andar. Vamos subir lá. Então a chave do maquinista, pessoal, está dentro da maleta dele. Mas a gente vai precisar das chaves especiais que ele falou. Beleza, viemos aqui do bar. Eita, tem um bicho em cima do trem, rapaz. O trem está a mil por hora, o bicho está lá em cima. Eita, porra. Depois a gente volta aí e mata esse bicho aí, rapaz. Mas primeiro vamos para cá. Beleza. Ó, aqui no cantinho já, pessoal, para vocês verem, ó. Tem um item aqui, ó. O que é isso daqui? Ah, é uma gazua, né? Uma gazua para a gente entregar para a Rebeca. Para ela abrir a porta lá dela, lá. Depois a gente leva para ela. Deixa eu ver o que tem nessa salinha aqui primeiro. Ó, nós temos kit de primeiros socorros. Eu só vou selecionar ele também, deixei ele aqui paradinho. Temos munição. Muito bem. Aqui a gente não tem nada. Eu sei que aqui tem uma coisa, né, ó. Ah, sabia. Aqui, pessoal, nessa sala aqui tem a shotegã, ó. Quer ver, ó. Não a shotegã, né? Uma shotegã de dois tiros, né? Não aquela de sete tiros. Eu vou deixar a erva aqui no chão, ó. Porque a shotegã está aqui nesse canto. Aqui, ela aqui, ó. Pega aí, Billy. Olha lá, pegamos a arma de caça. Com dois tiros, né? Muito bem. A gente vai deixar esse ink e ribo aqui também selecionado. Para a gente pegar depois. Agora a gente vai voltar, pessoal. Vamos voltar lá para a Rebeca para entregar essa chave para ela. Vamos ver. Ah, aqui para cá não dá para a gente ir, né? Está cheio de ovos aqui, ó. Os ovos das sanguessugas. Então a gente tem que... Vim pelo bar aqui, ó. Vamos beber umas aí, ó. Vamos lá. Olha o que que tinha em cima do trem, pessoal. Tinha um escorpião, rapaz. Ô louco. Vamos lá. Tiro da cabeça dele. Ai, 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 ai. Uma coisa legal dessa versão aqui do Playstation, né? Essa versão remasterizada. Ixi, ele vai dar uma bordoada em mim, rapaz. É que você pode usar o analógico para você andar para trás, né? Ele anda rápido, né? Ele dá uma... Olha lá, ó. Ele vai dar uma bordoada, ó. Nossa, filha da velha. Você pode andar para trás rapidinho. E se vocês lembram também, pessoal, no documento especial... É, um documento que tinha aqui no trem. Falava que aquele vírus, né? O T-vírus. Eles deixavam os bichos fortes. Mas a cabeça ficava frágil, né? A... Não a cabeça, né? A cara passa na cabeça, né? Aí, ó. Os bichão fortes, mas fracos ao mesmo tempo, ó. Ai, ai. Vou tomar uma bordoada. Nossa senhora. Eu voo longe, hein, Billy? Levanta aí, meu filho. Vamos recarregar aqui de novo. Vamos voltar para a batalha aí, ó. Sai daqui. Agora acabou nossa bala de shotgun, ó. De caça. Vamos usar nossa pistolinha, então, né? Fazer o quê? Opa. Nossa senhora. Tomei outra bordoada, rapaz. Ah, seu filho da mãe. Agora eu estou bravo. Matou já? Só isso? Ah, você está de brincadeira comigo. Ah, foi só isso mesmo, rapaz. Pensei que ia ter... Ia ter mais luta? Xé... E o itemzinho especial para nós? Nada? Xé... Ah, ele deixou o negócio aqui para trás, ó. Aí, ó. Abridor de painel. Vamos levar esse abridor de painel com a gente. A gente vai usar mais para frente ali embaixo. Primeiro vamos descer aqui. Aqui na salinha do maquinista, né? No quartinho dele. É isso mesmo. Como está a sua vida aí, Billy? Ó, o Billy está com a vida boa ainda, rapaz. Ô, louco. Esse Billy é forte, hein? Se fosse a Rebeca, o zumbi encostava o dedinho nela e ela já ficava com dor de barriga. Eita, nóis. Mas, beleza. Vamos continuar aqui. Vamos lá para a salinha da Rebeca. É para esse lugarzinho aqui. A gente vai passar por... A gente está no terceiro vagão, né? O segundo. Eu acho que é no terceiro vagão que a gente vai entrar agora. A Rebeca, ela fica no quinto vagão, se não me engano. Quinto vagão, vagão do restaurante. Lá em cima tem uma salinha que é usada para levar a comida ali para o restaurante do lado, né? A cozinha na frente, aí embaixo. O restaurante é em cima. Então, essa salinha é usada para transportar comida. Porque lá tem um elevadorzinho de comida. E é nesse elevadorzinho de comida que a gente vai entregar, né? A gente vai dar aqui para a Rebeca. Ou a chavinha. A chavinha não. Ou o lockpick, né? Ou o icepick. Ou a gazua. Vamos vir aqui. Vamos colocar a gazua aqui. E já vamos mandar para ela também, né? Vamos apertar o botãozinho aqui, ó. Olha lá, meu filho. Aperta o botão. Manda para cima. Agora vamos trocar de personagem. A Rebeca está impaciente, ó. Está com os braços cruzados. Só chegou a chave para você, minha filha. Pega aí o lockpick. Vamos pegar. E agora, a gente vê a nossa portinha. E usa o icepick aqui, ó. E usa a gazua aqui, ó. Beleza. A maçaneta foi destrancada, né? Agora a gente pode girar para sair. Vamos dar a volta. Olha o zumbi pegando fogo aí, rapaz. Sai de mim, zumbi. Não quero graça com você, meu filho. Deixa para lá essa batalha aí, ó. Vamos evitar essa batalha aí, ó. Vamos lá. Vamos continuar. Billy. Vamos lá. Essa portinha aqui, ó. Olha lá. Essa portinha está fechada do outro lado, ó. Certo? Mas se vocês virem aqui com o Billy. Sai daqui. Ó. Aqui, ó. Aqui nós temos o painel. Que está fechado, ó. Então a gente vai pegar e usar o abridor de painel para abrir o painel. Eita, rapaz, sem cachorro. Sai daqui, cachorro. Dá um tiro aí, Rebeca. Ajuda a nós, meu filho. Aí, ó. Matamos um. Tem outro? Tem outro, ó. Acabou, já. Beleza. Olha uns itens aqui no canto, aqui, ó. Nós temos... Kit de primeiros socorros. Não vou precisar. Temos bala de chategan. Essa daí eu quero, meu filho. Vamos recarregar nossa chategan aqui, ó. Cadê? Combinar. Isso mesmo. E nós temos... Gasolina. E eu não vou usar essa gasolina ainda, pessoal. Porque a gente vai usar para fazer molotov mais para frente. Dando de boa. E ó, aqui no canil deles aqui, ó. Olha só o anel dourado. O anel dourado a gente vai usar na... Na maleta, né. A maleta... A gente tem que achar a chavinha lá nela especial. Era esse anelzinho dourado aí, ó. Por isso que a turma não devolveria se encontrasse essa chave, né. Porque é um... É um negócio diferente. E nesse lugar aqui, pessoal. No último vagão aqui atrás, ó. Nós temos... Um rookshot. Preso na parede. Vamos ter que tirar as trancas aqui, né. Para soltar. Aqui nós temos um painel. Para a gente operar os freios. Mas a gente vai precisar do cartão magnético. E se vocês perceberem aqui, né. Eu tenho os cabinhos saindo daqui, ó. E vai até essa alavanca. Vamos pegar e puxar essa alavanca aqui, ó. Para soltar as travas ali do... Olha lá, soltou a trava do rookshot, ó. Agora a gente vem aqui com a Rebeca. E a gente pega o rookshot do Link. O rookshot do Link, aí, ó. Hookshot. Manual de operação do rookshot. Cuidado. Esse dispositivo deve ser usado apenas ao difícil acesso dos telhados dos carros, né. Dos vagões. Ou quando tiver conexão especial entre os três. Devolva o rookshot ao seu lugar apropriado depois do uso. Instruções. Aonde usar. Existe uma escada. Uma pequena escada do lado de uma pequena janela. É... No terceiro vagão do primeiro andar. Do lado da porta. Atire o dispositivo para ganchar na escada. Depois que você ganchar o rookshot, você usa o cabo para subir até lá em cima. Esse... Esse gancho só pode levantar uma pessoa por vez. E seja ciente de que a unidade vai ser danificada se levantar mais de 80 quilos. Beleza. Agora que a gente pegou... Vamos, Billy. Vamos lá para esse... Para essa janelinha aí, meu filho. Vamos subir no telhado. Tem de novo? Vamos lá. 30 mil por hora aí, meu filho. Vamos vir aqui. Ali, ó. Destrancou a porta. Agora a gente pode passar. O louco, rapaz. Zumbizão aqui dentro da geladeira. É isso. Beleza. Olha dentro da geladeira aqui, ó. Nós temos... É... Uma garrafa, né? A garrafa para a gente usar para a gente fazer molotov. Vamos continuar aqui. Vem aí, Billy. Olha o que tem dentro da geladeira aqui, ó. Será que tem a gente zumbi aqui? Espero que não, espero que não, espero que não. Não quero treta, zumbis. Olha isso. Levantando do lado do Billy ali, meu filho. Não vou nem perder meu tempo. Vamos continuar. E o terceiro vagão, pessoal, fica nesse lugarzinho aqui, ó. Olha a janelinha aqui, ó. Especialzinha aqui, ó. Vamos vir nesse canto. E vamos usar o... Hookshot aqui, né? E agora a gente está em cima do trem de novo, rapaz. Olha só isso. Você está maluco. Olha um buraco aqui, ó. Na cabine. Há uma fenda na cabine. Vamos pular lá embaixo? Vamos. Tem um zumbizinho aqui, ó. Tem um hóspede aqui. Sai daqui, hóspede. Sai daqui. Aê, morreu. Bom, desse ladinho aqui pra trás nós temos uma faquinha. Olha a faca. E deixa eu ver o que mais tem aqui. Opa. Aqui no guarda-roupa nós temos... Um silencioso aí que não dá pra gente pegar, né? Vamos jogar aqui o Hookshot no chão, então. Nós não vamos usar mais, por enquanto. Eu acho. E vamos vir aqui, vamos pegar... O porta-joias. Vamos dar uma examinada aqui nesse porta-joias. Examinar. Beleza. Porta-joias bonitinho. Vamos abrir ele. E aqui nós temos mais um anel, né? Um anelzinho de prata. Outro anel pra gente usar lá na maleta do cara. O outro anelá. And 179H. Tchau. 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 Obrigado.